Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos finalizar, então, o nosso quarto bimestre e eu vou passar as orientações para vocês do que nós vamos fazer para fechar, então, o nosso ano. Eu vou compartilhar com vocês a nossa tela do CEAP, para que você possa ter certeza de todas as atividades, de tudo que foi feito, de tudo que foi proposto, e se porventura você tiver ainda algum conteúdo que ficou para trás, que você precisa revisar, é esse o momento. Então, essa semana é o momento de revisitar esses conteúdos. O nosso bimestre, ele começou no dia 13 de outubro, então, nessa quinzena do 13 de outubro, então, eu estou na tela do CEAP, o que nós fizemos? Nós falamos sobre o período da República Romana, e nessa República Romana, então, conta com um vídeo sobre a República, explicando como é a política, como eu cheguei à República, como é a sociedade. A tarefa dessa quinzena era você fazer uma pesquisa sobre a lei das doze tábuas e a proposta dos irmãos Graco, que é a proposta de reforma agrária, onde você também tinha que colocar se essa proposta foi atendida à distribuição de terras e o que aconteceu com os irmãos Graco, Caio e Tibério Graco, após a sua proposta. Vejam que essa atividade está fechada. Por que ela está fechada? Porque o seu prazo já terminou. No entanto, essas atividades, elas serão abertas novamente essa semana, e se você não postou essa atividade, você pode colocar agora. No entanto, vamos lembrar que os alunos que vão colocar com atraso, essa tarefa será verificada, ela terá uma nota, mas ela terá uma nota um pouquinho menor do que aqueles alunos que fizeram no prazo correto. Mas o interessante, se você não fez a atividade, é que você possa desenvolvê-la. Então, nós falamos de República Romana e a tarefa é a lei das doze tábuas e a proposta dos irmãos Graco. Então, vejam também, se for necessário, essa aula síncrona que nós fizemos nessa quinzena. Então, assista novamente essa aula. Depois, nós fizemos a quinzena do dia 26 de outubro a 6 de novembro, onde nós falamos do Alto Império Romano. O Alto Império Romano é o período do auge desse império, quando as expansões acontecem com mais força e começa o período de muita arrecadação de impostos, construção do Coliseu, construção de estradas, que liga todo o império. Nessa quinzena, nós também falamos sobre a cidade de Pompeia. Então, coloquei para vocês um vídeo sobre a cidade de Pompeia e eu pedi, a proposta foi, que você elaborasse uma pesquisa sobre os gladiadores. E essa pesquisa, ela tem uma orientação. Então, dentro dessa pesquisa, que você poderia colocar muitas informações, eu tenho aqui uma orientação. Essas informações não podem faltar. Então, essas perguntas têm que estar respondidas dentro da sua pesquisa. Mesma coisa, o seu prazo já fechou, ele será aberto e se você não realizou essa tarefa, você vai poder realizar. Não esqueçam que todas as quinzenas eu tenho links relacionados, onde você pode ver, fazer leituras sobre o que está sendo estudado. Ou então, eu tenho links que mostram vídeos no YouTube muito interessantes, como, por exemplo, os trabalhos em computação gráfica e 3D. Eu tenho também a aula síncrona sobre o Alto Império Romano, quando eu explico o poder do Imperador. Nós discutimos sobre a importância que ainda existe o Senado e todas as construções que estão ao redor do Alto Império Romano. Enfim, na nossa última quinzena, de 9 a 19 de novembro, nós trabalhamos com o Baixo Império Romano. No Baixo Império Romano, trabalhamos com a questão, na aula síncrona da religião romana, a passagem do politeísmo para o monoteísmo, quando eu deixei de cultuar vários deuses e foi fundado o cristianismo. No vídeo, eu fiz o vídeo para vocês sobre as invasões bárbaras, sobre os povos bárbaros. É por esse motivo que você tem duas tarefas nessa quinzena. A primeira tarefa é sobre os povos bárbaros, que você escolhia um deles para poder fazer uma pesquisa sobre os seus costumes. E a segunda tarefa era preencher um quadro sobre as características do fim do Império Romano, característica política, econômica, social e religiosa, a qual nós iniciamos na própria aula síncrona. Então, essa aula síncrona também tem a gravação aqui, a gravação aqui do fim do Império Romano. Então, revejam, revisitem esses conteúdos, vejam se todas as tarefas foram colocadas. Vamos recapitular que tarefas que você precisa colocar. Você precisa ter as tarefas completas, como lei das doze tábuas e a pesquisa sobre os irmãos Graco. Você precisa colocar sobre os gladiadores, sobre os povos bárbaros, melhor dizendo, escolha de um dos povos bárbaros e sobre o fim do Império Romano. Dessa forma, então, com tudo isso, conteúdo revisitado, tem links relacionados, lugares para você fazer pesquisa, revejam os vídeos, revejam as aulas síncronas e você estará preparado para a nossa avaliação. Então, nós temos ainda uma semana para a realização dessas tarefas que não foram feitas, para revisitar todos esses temas. Teremos a aula síncrona na segunda-feira para falarmos mais um pouquinho sobre isso, fazermos um fechamento e depois vocês farão a prova. Então, que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e boa prova. Tchau, tchau.